Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor meus irmãos, está começando mais um momento, um momento com Deus, nesse início de semana. Agora é meia-noite e um minuto, e esse um minuto já é o primeiro minuto de segunda-feira, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, quero agradecer a Deus por esse dia, por essa semana que se inicia, quero agradecer a Deus pela sua vida, que venhamos ser gratos a Deus em todos os momentos da nossa vida, devemos ser gratos primeiro a Deus, porque sem Ele nós não somos nada, não somos nada, sem Deus nós não conseguiremos sobreviver. Então que venhamos ser gratos a Deus por tudo, por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele faz, agradecer a Deus pela misericórdia, agradecer a Deus pela graça, porque mesmo sendo falhos e pecadores, o nosso Deus continua fiel, o nosso Deus continua misericordioso, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. e a Bíblia, ela vai nos mostrar em um versículo, que aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado, que você venha ser grato a Deus nos mínimos detalhes da sua vida. Eu quero que você, nesse momento, venha mexer suas mãos, mexe suas mãos aí, você está vendo? Você está conseguindo mexê-la? Existem pessoas nesse exato momento que estão com os nervos atrofiados e não conseguem mexer. Você está conseguindo me enxergar? Está conseguindo me enxergar bem? Existem pessoas nesse exato momento que não conseguem enxergar nem a luz forte do sol. Existem pessoas nesse exato momento que o maior sonho dela é ver a luz do dia e não pode. Você consegue me ouvir? Existem pessoas nesse momento que não conseguem ouvir. O maior sonho dessa pessoa é conseguir ouvir um louvor e não pode. Você está conseguindo falar? Existem pessoas agora que não conseguem falar. Não conseguem. E o maior sonho dessa pessoa é conseguir conversar e falar um eu te amo dizer obrigado mas não pode. Passa a mão no seu cabelo. Passa a mão nele. Seja ele liso, seja ele enrolado. Passa a mão nele. Existem pessoas nesse exato momento que estão no hospital do câncer e não tem mais cabelo por causa da quimioterapia. Existem pessoas nesse exato momento que estão em cima de uma cama em um hospital numa UTI. Existem pessoas nesse exato momento que estão à beira da morte nos aparelhos. Existem pessoas nesse exato momento que estão numa fila de um transplante e precisa ser transplantado urgentemente. Ei, nós somos ingratos. Somos ingratos, egoístas porque achamos que só nós temos o pior problema da vida. Só nós temos a necessidade de receber atenção. Mas existem pessoas que estão do nosso lado que precisam mais do que a gente. que venhamos ser gratos a Deus por aquilo que temos. Que venhamos ser gratos a Deus no simples. Porque no muito o Senhor vai te colocar. O segredo está aqui. O segredo está aqui. Muitas das vezes existem pessoas que oram está na igreja todos os dias mas não conhece ainda o verdadeiro caminho a ser trilhado. Está perdido e o segredo está aqui. É você valorizar os pequenos detalhes da sua vida. É você ser grato a Deus. É você adorar o Senhor pelo aquilo que você tem agora. É você saber que existem pessoas que estão do teu lado que precisam mais do que você. é você tirar um tempo e abrir mão da sua própria dor e orar por alguém não só pela sua família mas por alguém pelo seu vizinho pela sua vizinha porque o Deus que está no céu ele vê todas as coisas e ele sonda o meu e o seu coração e ele é fiel e poderoso para poder lhe abençoar para poder lhe dar vitória para poder honrar sua fé aleluia nessa madrugada nesta madrugada de semana nesses primeiros minutos do dia nesses primeiros minutos de segunda-feira eu estou passando aqui para buscarmos um pouco mais de Deus o intuito dessa transmissão ao vivo é te incentivar a buscar mais de Deus é te incentivar a voltar a ter intimidade com Deus eu sei que existe muitas pessoas que estão frustradas existe pessoas que estão decepcionadas pessoas que estão sabe até mesmo sem fé porque já foi decepcionada demais já foi frustrada demais mas eu quero lhe dizer uma coisa aqui Deus permanece o mesmo e eu não vou me cansar de dizer isso quem mudou fui eu fomos nós fomos nós que mudamos foi fui eu que mudei foi você fomos nós Deus permanece o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo poderoso grande fiel amoroso aquele que se preocupa com seus filhos aquele que sempre direciona aquele que tem o cuidado e não tem comparação para poder explicar não tem palavras para poder explicar esse cuidado que ele tem para com seus filhos ele permanece o mesmo permanece o mesmo então nesse momento eu quero convidar você você que parou você que estacionou você que orava pela madrugada você que tirava um bom tempo para conversar com Deus você que está desanimado está desanimada sem força nem cultuar o Senhor hoje você foi quando eu digo hoje é ontem né no domingo eu quero convidar você a voltar a ser como antes e se depender de mim eu vou ficar aqui para te ajudar se depender de mim eu vou estar aqui o tempo todo para poder te ajudar porque o intuito maior dessa transmissão é te dar forças é te incentivar você moço você moça você jovem você adolescente porque na medida que você vai tendo intimidade com Deus você vai viver uma vida que as pessoas vão admirar da mesma forma que você convive com as pessoas que estão ao seu redor a primeira vez que você entra em um determinado local ou seja no trabalho na escola aonde você convive na vizinhança você chega ali pela primeira vez logo de cara você vai deparar com pessoas que você não tem intimidade e você não vai logo de cara tendo uma intimidade com essas pessoas compartilhando segredos compartilhando histórias exemplos experiências não é necessário ter uma conversa você vai conversando você vai falando você daqui a pouco já troca o número do whatsapp daqui a pouco você conversa e vai tendo intimidade vai tendo intimidade intimidade daí a pouco sabe alguém se torna o seu melhor amigo a sua melhor amiga eu estou falando de um sentimento puro de um sentimento verdadeiro de melhores amigos eu estou falando aqui porque aqui nesta terra está difícil você encontrar alguém que realmente é seu amigo de verdade que você pode contar com esse amigo para o que der e vier seja no dia da aflição seja no dia da alegria mas existe é raro mas existe existe e quando você tem intimidade com alguém aqui nesta terra e alguém se torna seu melhor amigo a sua melhor amiga o dia que você precisar dessa pessoa essa pessoa vai estar ali para te ajudar se alguém falar mal de você essa pessoa vai te defender essa pessoa também quando vê você fazer algo errado essa pessoa vai te ajudar a ir na direção certa porque muitas das vezes as pessoas confundem o melhor amigo e a melhor amiga e acha que o melhor amigo e a melhor amiga é só aqueles que apoia aplaude 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 tá bonito tá bonito tá bonito tá bonito se você tem alguém do teu lado que te bajula só bajula você se você tem alguém do teu lado que só anda sabe dizendo que tá tudo bom tá tudo maravilhoso oi ei cuidado cuidado sabe por quê porque eu sou ser humano e eu não acerto todo dia você é ser humano e você não acerta todo dia não o único que acertou todo dia foi o senhor jesus o único bom é o senhor jesus o único que faz tudo perfeito é ele nós não nós podemos fazer dez coisas perfeitas mas sempre vamos fazer algo de errado porque somos seres humanos e o melhor amigo a melhor amiga é aquele que olha pra você e fala olha não saiu legal isso aqui não tá legal isso aqui mas você sente amor nas palavras você sente sabe sente o amor verdadeiro porque a forma que a pessoa ela expressa mostra cuidado sabe mostra cuidado esses são os verdadeiros amigos aqueles que estão do nosso lado pra poder nos elogiar mas também pra poder nos direcionar pra poder nos corrigir na hora certa se alguém falar mal de você ele tá ali ela tá ali pra te defender ela está ali pra estender a mão ele está ali pra te abraçar pra emprestar o ombro pra você chorar pra você desabafar está ali pra te aconselhar mas sempre está ali está ali na hora na hora da dor na hora da luta na hora da alegria quando você faz algo de errado o melhor amiga a melhor amiga não concorda até mesmo sabe olha pra você e te corrige mas está ali do teu lado está ali e com Deus não é diferente eu te pergunto nessa madrugada como é que está sua conversa com Deus como é que tem sido os seus últimos dias essas essas últimas semanas da sua vida como é que tem sido como é que está o seu relacionamento com Deus porque em Hebreus capítulo de número 11 verso de número 6 está escrito assim ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam é necessário você ter fé porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam mas não se vê com os olhos naturais você pode até não enxergar o Senhor mas pela sua fé você crê que ele existe e é real e é poderoso para te recompensar volta a ter intimidade com Deus porque você vai ver que daqui a alguns dias você vai se tornar amigo dele íntimo amiga dele íntimo e você pode ficar tranquilo e ficar tranquilo ele vai corrigir você quando precisar mas o dia que alguém tocar em você tocou nele ele não vai deixar praga alguma chegar na sua tenda eu amo salmos e eu vou ter leio aqui nessa madrugada que é o salmos de número 91 muitas das vezes existe pessoas que pensam que esse salmo aqui é para todos mas não é para todos esse salmo aqui é exclusivamente para aqueles que estão debaixo do esconderijo do altíssimo para aqueles que tem buscado ser íntimo de Deus tem buscado estar debaixo das asas do Senhor e olha só olha só como vale a pena aquele que aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do anipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meu dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda glória porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos eles te sustentarão olha eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com os teus pés em pedra pisará o leão e a cobra calçará aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirava as tecamanai aleluia olha Deus falando ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei em longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação olha como vale a pena ser amigo de Deus independente do que você fez porque muitas das vezes satanás é astuto ele chega para acusar e falar olha Deus não te escuta existem pessoas que estão me assistindo aqui que você acha que Deus não te escuta você acha que Deus ele ele não te ouve isso é mentira do diabo é mentira dele Deus ele te ouve sim o que está acontecendo é que no momento de alegria você tem se esquecido de Deus você tem Deus como Deus ali no momento da alegria no momento que está tudo bem que você não está dependendo de ninguém está tudo bem você tem Deus como sabe como simplesmente Deus ali não tem muito significativo um 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 significado grande para você só que aí Deus se torna sabe algo importante para você quando você passa pelo deserto pelo vale Deus não quer ter esse tipo de intimidade com você não eu lhe pergunto nesta noite nesta madrugada você você gostaria de ser procurada procurada só quando alguém precisa é bom me responda você gosta de ser procurada procurada só quando alguém precisa de você e quando alguém não precisa de você não te convida para a festa me responda me responda responda você gosta de alguém olhar para você e só te chamar quando precisa com certeza a resposta é não porque eu não gosto da mesma forma é o senhor tem muita gente que só procura ele quando precisa e quando não precisa esquece Deus quer ter intimidade contigo o tempo todo ele tem prazer em te ajudar mas ele gosta de participar do seu dia a dia seus momentos o espírito santo de Deus que está sobre esta terra o espírito consolador que Jesus havia prometido rogar o pai para o pai enviar esse espírito consolador ele quer ter intimidade contigo eu estou aqui e ele está aqui dentro de mim a presença dele está aqui dentro desse quarto ele me entende eu converso com ele ele conversa comigo ele fala o meu coração tem um relacionamento profundo com Deus e você vai ver independente do que você fez independente do por onde você andou independente como você está agora a sua vida está agora independente no antigo testamento quando o povo se afastava de Deus era necessário que o povo vinha se arrepender primeiro e depois sacrificar para poder aproximar de novo de Deus mas o maior sacrifício o sacrifício dos sacrifícios foi o nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário e hoje para você se reaproximar de Deus você só precisa se arrepender de todo o seu coração não há mais a necessidade de você sacrificar um cordeiro porque o sacrifício de Jesus o sangue carmes invertido ali purifica de todo o pecado redime mas você precisa se arrepender de todo o seu coração o homem ele pode julgar porque tem gente que não acredita em transformação existe pessoas que não acreditam que Deus pode transformar alguém que matou que roubou que se prostituiu que adulterou que fornicou que pecou que pecou e muitas das vezes existem pessoas que começam a olhar de uma forma sabe torta desconfiado desconfiada julga as vezes porque talvez não acredita que o Senhor pode lavar alguém que o Senhor pode transformar a vida de alguém o céu está interessadíssimo em mudar a história de alguém aqui nessa transmissão viu meu filho viu minha filha o céu todo poderoso Deus está interessadíssimo em mudar sua história mas não depende só de lá de cima depende de você também força vontade correr atrás buscar eu sei que é difícil porque se torna mais fácil quando existe alguém que te estende a mão e por isso eu estou aqui sabia porque se eu pudesse eu estaria aí perto de você aí pessoalmente para te estender a mão para te chamar vamos para a igreja vamos cultuar o Senhor vamos embora vamos para ali vamos para acolá mas eu não posso porque eu sou só um eu vou estar amanhã daqui a pouco quatro e meia da manhã eu vou estar viajando para Mato Grosso eu vou estar ministrando da manhã segunda, terça e quarta retorno na quinta-feira ministro na sexta-feira em Campinas ministro dia 25 em Cosmópolis e eu vou passando fazendo na medida que eu posso o que está no meu alcance eu eu estava conversando com o Senhor na madrugada e eu falando para o Senhor Senhor eu tenho feito o meu máximo o meu máximo e eu quero fazer muito mais muito mais por isso eu estou aqui com esse celular na mão estou aqui muitas das vezes lutando aqui com a internet em casa para poder entrar ao vivo dando a minha cara aqui recebo críticas é e muitas das vezes críticas de pessoas que se dizem ser carentes cristãos mas eu não posso parar eu não posso porque eu sei que tem outras pessoas lá do outro lado que tudo que precisa é de forças eu não sou religioso e ignorante ao ponto de olhar para alguém e falar que alguém não se firma na igreja por falta de vergonha na cara que não vai para a igreja porque não quer que a gente convida e não vai para a igreja porque não quer mas para ir para as coisas do mundo vai eu não sou religioso e ignorante ao ponto de dizer essas coisas porque quem diz isso não conhece o que acontece no campo espiritual principalmente na vida daqueles que já conheceram o Senhor já teve experiência com a presença de Deus e por falta de vigilância se encontra hoje afastado sem forças muitas das vezes em cima de uma cama morrendo aos poucos em uma depressão e tudo que precisa é de uma igreja e quando eu digo igreja eu ser humano pessoa tudo que precisa de uma igreja cheia da presença de Deus com o olhar de Cristo com a mente de Cristo para poder ir estender a mão para não deixar para trás para não deixar uma alma morrer nas garras do diabo quando alguém recebe um convite para ir cultuar o Senhor há uma luta terrível no campo espiritual acusações apontamento por parte do inferno desânimo fraqueza e é necessário que alguém venha pelejar batalhar não abrir mão e eu não vou abrir mão de você de jeito nenhum o que eu quero para a minha vida eu quero para você eu quero ir morar no céu e antes de morar no céu eu quero viver todos os projetos e propósitos do Senhor nesta terra e eu também quero que você viva e também no fim de tudo vai morar no céu também eu não vou abrir mão de você mesmo que eu não possa ir aí onde você está mas a internet me faz chegar até aí e direcionada pelo Espírito Santo de Deus essa transmissão uma grande obra de Deus começa a ser realizada aleluia e direcionado pelo Espírito Santo de Deus eu tenho buscado de Deus para poder dar porque muitas das vezes existem pessoas que querem dar mas não tem para dar eu tenho buscado a presença de Deus a presença do Espírito Santo aleluia para poder estender a mão para alguém que precisa e poder dar a essa pessoa eu não sei o que você está vivendo não sei eu não sei como é que está a tua vida espiritual diante de Deus não sei mas é tempo de buscar um relacionamento com Deus é tempo de voltar a se aproximar do Senhor é tempo de se firmar na presença de Deus sim a carne sempre vai inclinar para as coisas desta terra desse mundo e é lógico que é mais fácil alguém ir para uma festa para um bar curtir farrear beber do que ir cultuar o Senhor renunciar mas eu não vou abrir mão de você chega de viver por aparência chega de viver momentos chega de farrear 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 dois dias e depois viver uma semana de depressão de tristeza de angústia de vazio no coração chega o Senhor quer preencher esse vazio o Espírito Santo de Deus quer preencher esse vazio com a presença dele com o amor dele com o carinho dele com o abraço dele as pessoas na terra podem até te decepcionar porque as pessoas na terra elas viram as costas para você mas o Espírito Santo de Deus ele não vira quem vira as costas para o Espírito Santo é você sou eu as pessoas aqui nesta terra elas viram as costas para nós mas o Espírito Santo de Deus é o contrário ele não vira as costas para nós somos nós que viramos as costas para ele e ele está interessado em fazer com que você sinta a presença dele está interessado em fazer com que você venha sentir o amor dele então nesse momento eu quero convidar você você a fazer um propósito com o Senhor eu estou fazendo esse propósito aqui ontem eu não pude entrar ao vivo porque onde eu estava não tinha internet boa o suficiente para poder entrar amanhã estaremos viajando na realidade hoje na madrugada eu não sei se lá vai ter internet estaremos viajando também no dia primeiro no dia primeiro até o dia 13 estaremos em Sergipe na Bahia e eu não sei aonde a gente vai estar onde a gente vai dormir onde a gente vai comer eu não sei se tem internet que venha conseguir fazer transmissões mais independente mas independente faça um compromisso com o Senhor todos os dias pela meia-noite os primeiros minutos do dia do novo dia que você venha orar que você venha buscar de Deus amém aonde eu estiver quando eu estiver em casa eu vou entrar ao vivo a meia-noite aqui e aonde eu estiver viajando onde tiver internet que eu consiga fazer transmissões eu vou entrar também meia-noite mas se porventura eu não entrar que você não venha quebrar esse propósito faça esse propósito que você não venha sabe esmurecer que você não venha parar volte a buscar a Deus volte a orar como antes volte 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 porque o Senhor vai fazer com que você viva coisas sobrenaturais experiências sobrenaturais amém eu quero ler um último salmo salmo de número 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário da morada do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacor é o nosso refúgio vinde e contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até ao fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacor é o nosso refúgio eu quero convidar você nesse momento para nós buscar e falar com o papai do céu pode chorar na presença de Deus eu sou chorão porque quando eu sinto a presença do Senhor eu choro mesmo você pode chorar na presença dele ele te ama ele te sustenta ele está do teu lado para te ajudar muitas das vezes existem pessoas que começam a construir uma imagem de Deus por aquilo que enxerga nas atitudes humanas porque alguém julga porque alguém joga pedra porque alguém que se diz ser servo do Senhor não abraça acha que Deus é assim também e Deus não é assim Deus é o oposto disso Deus abraça Deus ama Deus estende a mão o que está faltando é fé o suficiente para você sentir a presença dele para você saber que ele é galardoador daqueles que o buscam você não precisa não precisa sabe de um abraço humano para se sentir preenchido você precisa dele você precisa sentir a ele sim eu sei eu não sou ignorante ao ponto de dizer que não precisamos conversar com alguém aqui nessa terra sim precisamos que não precisamos de um abraço aqui sim lógico que precisamos mas muitas pessoas tem colocado como prioridade sabe conversas humanas abraços humanos carinhos humanos atenção humana acima de Deus e quem coloca isso acima de Deus o dia que não tiver essa pessoa vai ficar vazia triste decepcionada frustrada e vai caminhar entrando dentro de uma depressão ei você tem que entender que os homens são falhos os seres humanos são falhos são pessoas falhas e não estão imunes não estão imunes a errar um dia diz que está com você outro dia diz que não está um dia diz que ama outro dia diz que não ama por isso é necessário você colocar sua prioridade no Senhor por isso é necessário você ter intimidade com Deus por isso é necessário você sentir a presença dele por isso é necessário você buscar ele ter um relacionamento com ele você sentir ele sentir o amor dele o abraço dele porque o dia que você tiver a ausência do carinho humano do afeto humano você tem o afeto dele para todos sempre o carinho dele a presença dele você será preenchida e ter a presença de Deus na sua vida basta você sentir ele pertinho de você basta você consegue caminhar por cima das águas você consegue sorrir no meio do fogo você consegue andar e consegue chegar do outro lado então vamos buscar mais de Deus nesse momento em nome de Jesus amém cuve a tua cabeça veja os seus olhos e fale com Deus por um minuto por um minuto não por alguns minutos amém se você não não convidou um amigo uma amiga para estar aqui conosco faça isso faça isso precisamos de unirmos e passar a força um para o outro quem está cheio passa para quem está menos cheio e assim nós iremos conseguir seguir e avante e eu creio que o Senhor vai levantar uma geração que tem intimidade mais com Deus eu creio amém você crê eu creio então vamos falar com o Senhor querido Deus eterno Pai nesse momento Senhor nesse início de semana estamos aqui já passou meu Pai querido alguns minutos desse dia de segunda-feira e existe um povo que está aqui Senhor Jesus passando esses primeiros dias Senhor te buscando esses primeiros minutos te buscando Pai querido nesse momento eu quero pedir a ti que o Senhor venha abrir o céu eu não preciso gritar meu Pai para a tristeza sair não o teu poder basta é suficiente e eu confio nisso eu acredito nisso eu quero pedir que nesta madrugada o Senhor venha abrir o céu e venha tocar meu Pai na vida de cada um que está te buscando arranca a tristeza agora Senhor arranca meu Pai a enfermidade a dor na alma no coração essa pessoa que foi julgada injustamente essa pessoa que foi criticada essa pessoa que foi julgada apontada e as palavras que essa pessoa ouviu meu Pai feriu o coração dela eu peço por favor Pai que essa pessoa venha entender que o importante é o que o Senhor pensa dela que essa pessoa não venha dar brecha para o diabo e venha responder esse ser humano Senhor que a julgou que o julgou que a criticou que o criticou guarda o coração da tua filha guarda o coração dessa pessoa para não pecar contra ti para não dar brecha para o diabo traz paz traz nesse momento meu Pai querido paz traz alegria traz consolo vai entrando meu Pai querido dentro desta casa vai entrando Senhor dentro desse lar que essa pessoa meu Pai querido possa Senhor Jesus te buscar todos os dias e que o Senhor venha ser prioridade dentro desta casa a tua presença venha remover Senhor Jesus agora Pai todo o projeto do diabo amigo Espírito Santo vai de encontro esse coração aflito vai de encontro o coração deste jovem desta moça desse rapaz esta mãe que chora pelo seu filho pela sua filha esse pai esse filho que chora pela sua mãe pelo seu pai que está meu Pai em uma depressão profunda uma tristeza no nome do teu filho amado Jesus Cristo dá um basta nessa situação oh Deus amado oh Deus amado Pai eu ajudo nesse momento a minha irmã o meu irmão esse jovem essa moça esse rapaz que quer sair dessa situação mas não está conseguindo não tem força venha remover meu Pai do caminho dela do caminho dele as pedras segura na mão dele segura na mão dela Pai venha meu Deus colocar Senhor Jesus no caminho dessa pessoa desse jovem dessa moça desse rapaz pessoas que venham aproximar ele e ela de ti assim como o Senhor me colocou na vida dele na vida dela nesse momento faça meu Pai querido com que mais pessoas se levantam lá onde ele mora lá onde ela mora lá onde ele estuda onde ele trabalha Pai querido no nome do teu filho amado Jesus Cristo vai fazendo meu Pai querido uma grande obra levanta um povo cheio da tua presença ao ponto meu Pai querido que venha Senhor ter realmente a mente do Senhor o teu caráter que venha meu Pai querido transparecer a tua imagem porque o Senhor nos formou no princípio a tua imagem e a semelhança do Senhor mas no decorrer dos tempos meu Pai a influência do inimigo tem feito meu Deus um estrago e tem afastado muitos da tua presença do teu caráter e a imagem do Senhor não aparece mais em muitas vidas assim como foi pregado ontem meu Pai querido ali em Loi Mendes que o Senhor meu Deus nesse momento venha meu Pai querido realizar nos nossos dias que as pessoas possam enxergar em nós meu Pai querido o Senhor a tua imagem ó Deus levanta pessoas meu Pai querido pra ajudar outras a se levantar a se reerguer e o intuito meu Pai querido desse propósito dessa transmissão aqui na madrugada é dar força pra essa pessoa e que essa pessoa depois de meu Pai querido de se reerguer venha ajudar outras pessoas também e assim nós iremos meu Pai querido iremos avançar seremos um povo meu Pai querido forte imbatível na batalha contra Satanás iremos vencer e quem meu Pai olhar pra nós vai ver o teu poder a tua glória a tua presença Jesus de Nazaré vai nesta madrugada meu Pai desfazendo a força diabólica na vida desta filha tua a força diabólica na vida desse rapaz desse moço dessa mulher arranca Senhor agora no nome do Senhor Jesus de Nazaré esse nome que tem poder alcança meu Pai esta vida onde quer que ela esteja seja no Brasil ou fora do Brasil alcança essa pessoa meu Pai querido perto longe que o teu poder meu Pai querido venha alcançar aonde essa transmissão entrar e tiver brecha pra ti alcança entra cura liberta transforma restaura restabelece ergue do chão levanta meu Deus dá força abençoa abre porta honra honra no nome de Jesus no nome do Senhor Jesus no nome do Senhor Jesus amém e amém glória a Deus estamos chegando irmão é mais um fim de uma madrugada uma madrugada que passamos na presença de Deus esses minutos e enquanto eu estava orando irmão Senhor eu falava o meu coração sobre pessoas que nesses últimos dias foram alvos de críticas e julgamentos sabe e você se encontra aí aí triste angustiado angustiada e o Senhor está dizendo para você nesta madrugada olha não dê brecha para o diabo porque tudo que o diabo quer que você vai lá responde parte para cima mas o Senhor está dizendo o importante é o que eu penso de você diz o Senhor o importante é o que eu vejo o importante é o que eu sei ao teu respeito diz o Senhor diz o Senhor se cale se cale se você não consegue receba força receba poder se cale em nome de Jesus receba Deus conhece o teu coração Deus conhece a verdade que tem aí dentro Deus sabe as pessoas que te criticam que te julgam muitas das vezes na maioria das vezes são pessoas que não convivem contigo que não conhece o seu dia a dia que não dorme contigo que não não paga suas contas que não anda com você que não está contigo agora nesta madrugada porque sempre é assim quando você está na madrugada orando e buscando ali sabe derramando lágrimas ninguém está vendo mas quando o Senhor começa a te honrar e colocar um lugar de destaque quando Deus começa a te abençoar abre porta pra você todo mundo todo mundo está vendo e muita gente às vezes quer colocar a colher de pau no meio quer colocar o dedo no meio quer apontar quer criticar quer julgar mas o importante é que você está agradando a Deus isso basta o importante é que você está agradando a Deus eu sei que dói eu sei que machuca mas receba aí o bálsamo que desce puro receba o bálsamo que desce pra te curar nesse momento no nome de Jesus receba receba em nome de Jesus receba fica tranquila fica tranquilo o teu melhor amigo vai te ajudar viu quem é teu melhor amigo alguém pode ter me respondido nesse momento mas eu não tenho o melhor amigo seu melhor amigo é Deus se você ainda não sente que ele é seu melhor amigo continua nas madrugadas buscando ao Senhor continua eu estarei viajando daqui a pouquinho quatro e meia da manhã pra Barra do Garça Mato Grosso inclusive eu coloquei aqui aqui em cima o endereço onde eu vou estar lá coloquei aqui também o endereço onde estaremos dia vinte e três na sexta-feira agora em Campinas e dia vinte e cinco em Cosmópolis Cosmópolis São Paulo você que mora próximo eu já vou te estender o convite você que mora próximo dessas cidades vem adorar o Senhor juntamente conosco vem ouvir uma palavra de Deus pra sua vida eu estarei viajando eu não sei se amanhã aonde eu vou estar vai ter internet pra eu poder entrar mas se eu não poder entrar eu vou estar de joelhos dobrados buscando ao Senhor nesse mesmo horário e que você venha buscar a Deus também porque com transmissão ou sem transmissão o que importa é você buscar ao Senhor a transmissão é só um incentivo a mais a transmissão ao vivo é só uma força a mais porque é é muito é muito mais fácil quando unimos e por isso que o Senhor gosta da união porque eu estou daqui e você está daí e nós oramos juntos sabe nós oramos juntos mas com transmissão ou sem transmissão todos os dias a meia noite que você venha fazer esse propósito mesmo que você não venha orar uma hora mas que você ore dez minutos dois minutos faça isso você vai ver sua vida vai mudar totalmente seu caráter será moldado mudado forjado você vai receber uma força tão tremenda pra enfrentar essa guerra da forma certa na posição certa e você vai vencer e vai testemunhar e vai contar milagre receba essa palavra profética na sua vida você também vai contar milagre você também vai testemunhar das maravilhas do Senhor na sua vida receba porque é profético amém que Deus abençoe sua vida que você venha ter uma ótima noite e um bom descanso e um dia abençoado e uma semana abençoada amém receba receba sobre a sua vida a presença de Deus a unção de Deus o consolo de Deus a alegria a paz que Deus abençoe sua vida fica na paz no nome do Senhor Jesus